Salve, salve galera! Aqui o El Sousa da Sport Game, fazendo mais uma gameplay para vocês aí. Agora vou fazer a gameplay com o Blanca, né? A pedidos de alguns inscritos aqui, do Celo123456789, é, um inscrito pediu aqui, Blanca, porque aqui é BR, porra! Aí tem um outro aqui do Moonplayer, né? É o Anderson Caliel, do Moonplayer. Eu vou fazer uso Blanca no próximo, né? Porque tá muito fácil com o Hill, é? Quase isso que ele quis falar, né? E a pedido desses inscritos, vamos lá jogar com o Blanca, galera! Mas antes, eu vou deixar aí com vocês uma curiosa história, que nem eu sabia sobre o Blanca. Espero que vocês gostem! E aí, galera, beleza? Então, galera, eu tava pesquisando aqui no site, né? No Wikipedia, pesquisando mais sobre o Blanca, porque tem muita coisa que realmente eu não sei sobre o Blanca, né? E eu acabei descobrindo coisas bem interessantes aqui. Eu vou resumir, porque o texto dele é muito grande. Mas é bem interessante, né? Vou ler o começo aqui e vou resumir o resto. Aqui, ó. Uma noite chuvosa no Brasil, um avião teve sérias dificuldades em passar pelo tempo difícil. Estava bem difícil e relâmpagos soavam em todo lugar. Ambos pilotos e passageiros... ...da tempestade. Um pequeno garoto chamado Jimmy estava no avião. Ele estava a caminho de visitar sua mãe, quando, de repente, um poderoso raio acerta um avião com força. O raio parecia ter estranhas propriedades nele e começou a criar uma mutação no corpo de Jimmy. O avião planou até a selva amazônica. Ninguém sobreviveu à queda, com exceção de um Jimmy em péssimo estado. Adiante, havia um malcaté de lobos, que, vendo o estado desprotegido e as estranhas propriedades da criança, decidiram o juntar como um filhote. Desde então, Jimmy sofreu amnésia. Pouco ou nada se lembrava de sua mãe ou da queda. E isso poderia explicar porque Jimmy estava tão calmo em seu novo corpo, que, com a mutação e a vida na selva, levou de humano a fera. Aí, aqui, no texto fala que ele foi criado por lobos e ele pegou as técnicas, né? Foi aprendendo técnicas com macacos, enguias e etc, né? E aí, foi aprendendo técnicas na floresta. As habilidades dele se referem a isso, né? A todos os bichos da Amazônia ali. Ele foi convivendo com enguias elétricas, absorvendo ali poderes, né? Aprendendo os poderes. E quando ele foi encontrado pelos nativos, né? Ele foi chamado de... Aí eles põem uma tradução porca aqui, né? Que significa branco em português, né? Porque, na verdade, ninguém fala branca aqui como branco aqui no Brasil. Mas, enfim, eles colocaram aqui uma tradução porca, que significa branco. E aí eles foram amassando plantas em sua pele. E a clorofila foi deixando ele verde, porque ele era totalmente pálido, né? Totalmente pálido. E aí ele começou a viver na floresta amazônica. E, pelo que conta aqui, ele achou um amigo, um turista que estava perdido. E salvou a vida dele, o Dan Hibik. Ou Hibik. Que aí, só ele conseguia entender, porque o Blanc, ele não fala o português. Ele só grune e grita, devido ao texto que aqui está explicando. E só esse Dan conseguia entender o que ele falava, né? E aí ele foi melhorando as técnicas de luta. E aí saiu explorando para testar as habilidades dele de luta, né? Procurando oponentes. É bem interessante. Isso eu não sabia, porque, para mim, o Blanc tinha sofrido uma mutação. Assim como eu vi no filme, né? Aquele filme tosco lá. Que ele tinha servido de experiência. Não sabia sobre esse acidente dele na Amazônia. Mas é bem interessante, galera. Agora vamos lá, galera. Vamos para a jogatina, que é isso que interessa, certo? Então vamos jogar com o Blanc lá e ver o que acontece. Porque, olha, para ser sincero, não sei jogar nada com ele. Então, bora lá. Desafio... É um desafio aceito, né? Vamos na cor tradicional dele, né? Como eu expliquei na curios... Bora, bora lá. De novo, foi long? Quase igual do Rio. Vamos lá. Opa! Espera aí que eu já errei aqui, galera. Acho que é o medo já. Já estou com medo do cara. Estou com medo aqui. Espera aí. Agora... Ah, eu não sei jogar com ele, tá? Se vocês estão achando... Nossa, que noob. É, eu sou mesmo. Com Blanca, realmente... Opa! Dá uma mordidinha. Aê! É, estou aprendendo os golpes aqui, viu, galera? Se alguém aí já jogou com Blanca, deixe nos comentários. Já zerou com ele, deixe aí nos comentários. Porque eu, praticamente, é a primeira vez que eu estou jogando com ele. Beleza? Bora para mais um round. Ah, e caso vocês falem... Nossa, você está apelando demais. Olha, eu estou jogando aqui na sorte, viu? Não estou apelando nem nada. É o que eu estou conseguindo fazer. Vamos lá. Opa! Vem aqui. Aê, Jão. Vem, 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 vem. Vamos logo. Isso! Ufa! É, e essa gameplay aqui está com cara que vai ser encerrada rápido, viu? Não é só porque eu ganhei dele aqui, parecendo que vai ser uma mata, não. Realmente eu sou uma negação com Blanca, pessoal. Não manjo nada com ele. Não manjo nada com ele. Não manjo nada. Nossa, o Gaio. Eu vou fazer isso. Mas olha uma cagada tão grande. Tão grande se eu passar dele. Tão grande se eu passar dele. Um гоal always a ver. Tão grande se eu passar, o鬼 só mantém. Cagada vai ser uma meta não. Tão grande se eu passar a cabeça. Aí sim! É. We're ready! Aaaaah, Vamos положir de 30 seconds. Vamos alcançar a cabeça! é plen computers! autor 가지고, e um papel feito para quem participa do time. Ganhamos mais uma, olha. Passei de dois. Dois personagens. Caramba. É, Gaia, não deu pra você não, vacilão. Ah, nossa, é o que? Tá vindo os mais difíceis com Blanca? Nossa. É, vamos tentar, né? Já sabe, pulou em cima é Horeo, né? Opa. 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 Aí, Rios. Aí. Não fala comigo, não. Não fala não, não, tá? Faz esse favor pra mim. Mas é brother, não? Tá ligado? Isso. Vai, 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 vai. Tira, 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 tira. Com ele não pode brincar muito, não. Aí. Olha, galera. Vamos lá. Torce por mim aí que talvez eu consiga chegar no quarto personagem, hein? Com Blanca. Bora lá. Opa, não pode pular. Ah, opa. Agora, eu aceitei também, né? Vamos lá. É. Tava bom demais, pra ser verdade, né? Vai, solta o rabo. Aí. Eu cantei vitória muito antes da hora, eu estava muito empolgado, não é assim, não é assim. Vamos lá, terceiro round. Escorradinho, vai, vai, vai. Por favor, vai. Vamos lá, galera, eu estou sem comentar porque o negócio está tenso aqui, viu? Não, não, agora eu vou perder porque eu mereci. Ah, aí galera, ganha mais uma. Nossa, que tensão, velho, que tensão. Olha só, vamos para o quarto personagem. Não, vamos para nada, vamos para o bônus. Vamos embora. Ah, como é o Blanca, vamos eliminar com o golpe principal dele, né? Olha, o choquinho é bem efetivo, pelo menos no bônus, né? Porque você contra o oponente, esse choquinho aí não serve para nada. Vamos lá, deu uma rasteira e o peão já aperte sangue. Leva dano fácil. Vamos aí, quatro personagens, Kami. Vamos lá. E vamos lá. Torçam por mim. Isso. Olha. Isso, isso, isso. A mordidinha no pescoço, vai. Ah, Perfect, que mentira. Sério mesmo que eu consegui um Perfect? Com Blanca? Olha, com Ryu foi difícil para mim conseguir um Perfect, cara. Olha. Vou começar a jogar mais com Blanca? Não, não vou, não. Não vou, não. Jogando só porque eu fui desafiado pelos inscritos do canal. Se não, nem com Blanca eu jogaria na minha vida. É sério, galera. Olha, ganhei mais uma. Nossa, tô frenético, hein? Tô frenético. Tô frenético. Hehe. Vamos para o que personagem, pessoal? DJ. DJ é meio chato, não é? Jamaica. Jamaica. Bora. Ah. Mas... Vamos, DJ, vamos. Não é tão difícil assim, vai. Para com isso. Para com isso. Para com isso, mano. Vem, vem, vem. Ah. Sério mesmo que eu perdi pro DJ? Tanto cara mais difícil para me perder. Cara mais difícil para me perder. O Ryu, o Gai, eu vou perder pro DJ. Seu f... Vamos pro próximo round aí, galera. Dorsão aí. Opa. Tá. Tá. Tá chatão, hein? Nossa. A rasteira dele é muito lenta. A rasteira do Blank é muito lenta. Até ele virar e efetuar a rasteira, o DJ já executou a dele. Vamos ver se esse esqueminha aqui dá certo. Vamos lá. Oh, não. Vamos, pessoal. Vamos. Fé, fé. Ah, não. Mentira que pegou. Já era. Já era. Hum. Então é isso aí, pessoal. Eu tentei chegar ao máximo que eu pude aí com o Blanka, né? Foi até o quinto personagem. Mas é isso. É o que deu para fazer, né? Eu sou péssimo. Nunca joguei com ele. É a primeira vez, né? Agradeço aos inscritos por ter me desafiado. Porque eu nunca jogaria com ele. Então é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like aí para ajudar a gente. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos. E é isso aí. Valeu. Falou. É nóis.